Olha só, a família de uma idosa, antes disso tem mais uma reportagem que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiquei comovido quando vi essa cena, porque é tão triste perder alguém, pior que a vovó, ela tava com a netinha, gente, olha só. Ela tava dentro de um ônibus, o ônibus vai fazer a curva, a porta se abre e ela despenca de lá. Quer ver a imagem aqui? Pode soltar. Agora, ela despenca, bate a cabeça no meio fio e acaba perdendo a vida. Claro que a família quer entender, será que esse motorista estava com excesso de velocidade ou não? Ou a empresa, ela tava correta? O que aconteceu dentro do ônibus pra ela cair desse jeito? Põe no ar. Ela já estava perto de casa e se preparava para descer do ônibus quando aconteceu este acidente. Teresinha Antunes Bader, de 67 anos, não conseguiu ter reação. Depois que a porta se abriu, foi lançada do coletivo em movimento. É possível ver a bolsa dela voar em direção à calçada. A Teresinha gostava de cuidar da saúde, ir à academia e naquele dia não foi diferente. Ela foi ao local com a neta de apenas 7 anos de idade e quando as duas estavam retornando para casa, entraram no ônibus. O coletivo fez exatamente esta curva e a Teresinha estava perto da porta. Por algum motivo ainda desconhecido, a porta abriu. A Teresinha caiu, bateu a cabeça nesse meio fio e ficou desacordada em estado grave. Foi levada ao hospital. A neta viu toda a cena e gritou por ajuda. Ela só não caiu junto porque não se segurava na avó. Teresinha ficou internada na UTI de um hospital por quase uma semana, até que os médicos confirmaram a morte cerebral. Consternados, a família e os amigos se despediram. Todos ainda com dificuldade para assimilar o que aconteceu. Amorosa, feliz com a vida e extrovertida. Assim, eles descreveram Teresinha, que deixou o marido, o filho e a neta com quem ela era tão apegada. Em nota, a concessionária responsável pelo sistema de transporte público informou que lamenta profundamente o trágico acidente e se solidariza com os familiares e amigos pela perda irreparável, que está analisando de forma detalhada os motivos que levaram à ocorrência do acidente que culminou no falecimento da senhora Teresinha. Enfatizou que a porta do veículo não estava aberta no momento do acidente e que o modelo deste ônibus conta com um sistema de portas eletrônicas que não podem ser acionadas com o veículo em movimento e ou sem a sua parada total. O ônibus está retido para a perícia e testemunhas serão ouvidas. O que aconteceu? Falou, 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 não falou nada. O que aconteceu? Ela se projetou por onde? Saiu por onde? Invisível? Sabe aquela nota que fica só enrolando? Nós vamos continuar nesse caso, né, Lombardi? Mas é um absurdo. É um absurdo que a empresa está respondendo. Duas coisas incríveis. A velocidade que o motorista estava e a porta que abriu. É verdade, dizer que a porta não abre. Mas quem escreveu essa nota não viu a imagem? Não viu, é, incompetente, né? Colocaram uma pessoa que não tem sensibilidade. Tem que botar uma família, tem que meter um processo nessa empresa aí. E nós vamos continuar investigando.